E aí, Thiago, velho, trouxe o boneco? Tá aqui, mano. Cara, o que tem dentro desse boneco? Não sei, mano. Não sei se tem alguma coisa. Pelo que eu entendi, ela falou que tinha... Ela falou assim, você viu a surpresa que tem dentro do boneco? O que será que pode ter dentro disso, velho? Cara, não sei, né? Coisa feia, velho. Galera, seguinte... Eu recebi uma ligação hoje daquela macumbeira. E ela tá me cobrando 5 mil, falando que eu devo pra ela. Como se eu devesse pra ela, né, ué? Ainda até tirei uma sacada dela, galera. Falei se ela não fazia nota fiscal, pelo serviço... Boleto. Se ela não fazia boleto e tal, cheque. E ela, velho, ela tá levando a sério, mano? Tá. Ela tá levando a... Ela só ficou brincando, não. É ela, mano. Eu não vou pagar. Ela tá louca. E ela pegou e falou se eu vi o presente, a surpresa que tem dentro desse boneco. Então a gente vai dar uma olhada agora aqui, mano. Você acha que tem alguma coisa aqui, velho? Ah, não faço ideia, Thiago. Mano, tem agulha, velho, os bagulhos. Ah, mano, eu já pus a mão nesse trem mesmo, velho. Que se dane, né, cara? Deus tá comigo, filho. Cara, eu tenho medo dessas coisas aí, Thiago, velho. Essas coisas aí é negócio de magia negra, não é, velho? Cara, boneco assim é voodoo, né, cara? Mano, eu vou pegar uma faca pra abrir esse bagulho, mano. Filma aí, ué. É, caiu tudo aqui. Nossa, eu não gosto nem de ficar relando essas coisas aqui. Olha, tem escrito Thiago Furacão, ó. Então, mano, tá meu nome aí, cara. Mano, vou falar pro sim, velho. Essa é a hora da gente abrir esse boneco aqui. Thiago, velho, o que você acha que pode ter dentro desse boneco? Não sei, mano, ó. Parece que tem tipo uma roupa, né, cara? Não tem nada. Ah, parece que não. Mano, ela fez uma camiseta, mano. Fez uma roupinha da mulher mesmo. Ela fez tipo a roupa que eu uso, mano. Roupa preta, mano. A roupa que eu uso pra gravar, né, velho? Credo. O quê? Ela costurou com cabelo. Cabelo? Não é? Ó, esse aqui é cabelo, mano. E o fora que isso aqui, mano, é cabelo de gente. Isso aí não é um cabelo artificial, é cabelo de gente mesmo. É de gente, mano. Tô vendo se tem tipo uma agulha, alguma coisa aqui, né, velho? Uhum. Parece que não. Pode ter que se machucar na hora de abrir, cuidado. Eu tô apertando devagarzinho, mas parece que não. Cortou? Credo, velho. É cabelo, mano. Tá cheio de cabelo, boneco. Thiago, esse cabelo parece o seu, cara. Ah, não é não, filho. Meu cabelo não. Parece o seu, velho. Não, mano. Não. Não, velho. Thiago, esse cabelo parece o seu, velho. Isso aqui é cabelo ruivo, velho. Olha aqui, mano. Olha o tanto, velho. Ah, eu já tô com a mão nisso aqui mesmo, que se dane, cara. Olha o tanto de cabelo, meu Deus. Credo, velho. Tinha muito cabelo, muito cabelo. Mais, cara. Thiago, para de mexer com isso, velho. Para de mexer com isso. Thiago, tem muito cabelo. Por quê, mano? Muito cabelo, velho. Thiago, não é melhor botar fogo nisso? Queimar isso? Queimar isso? Se ela ligar de novo para você, você fala que você queimou isso e que acabou tudo. Cara, eu fiquei assustado, tá? Cabelo, mano. Mano do céu, velho. Que que é isso, cara? Ô, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai dar um jeito de queimar isso aqui. E... Ah, cara. É foda, mano. Tá louco, velho. Thiago, isso é coisa pesada, velho. Ô, para que fazer isso aí com a pessoa, mano? Chantagem, né, velho? Dinheiro, né? Ah, dinheiro. Eu não vou pagar. Eu não vou dar nada para ela. Não devo nada para ela, não, cara. Thiago, eu só tenho medo do funcionar e pegar em você, cara. E você começar a ficar mal quando tem alguma coisa com você, velho. Mano, eu tenho medo de você comer o bolo, velho. Então... Será que pode ser que aconteça alguma coisa com a gente, Jai? Ah, sim, mano. E a gente tem que pagar ela para ela poder te fazer? Credo, velho. Isso é louco. Galera. É... Ah, velho. Eu achei que você não ia ter que parar de atormentar, mano. Tinha esquecido já, né? E... Olha aí, mano. Eu nem sabia que tinha esse negócio aí dentro, cara. Olha aí, velho. O Thiago deve ser uma coisa muito pesada. Esse negócio que envolve cabelo. Olha o tanto de cabelo que tem, velho. Então, mano. Que bagulho estranho, né, velho? Ele tava cheio de cabelo por dentro, velho. Cheio, cheio. Então, velho. Não sei nem se é bom ficar mexendo nisso aí, né, cara? Mano, olha o telefone. Segura aqui. Deixa eu ver se é ela. Deixa eu ver. Vai lá, pega lá. Só tem muito cabelo. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Alô? Oi. Olha. Mano, pegou e desligou. É ela? Não sei. Apareceu o número. Vou tentar ligar de volta. Era a voz de uma mulher, mas não era a voz dela, não. Só que apareceu com o número aqui. Thiago, você não conhece ninguém que entende disso? Que a gente pode conversar para poder ajudar a gente, velho? Mano, eu vou quem mais... Não foi possível completar a sua ligação. Por favor, me ligue. Ó, me ligou com esse número aqui, ó. Não foi possível completar a sua ligação. Será que era ela? Por favor. Ela não ia ligar com o número. Ela não ia dar uma bola fora assim. Mano, vou fazer o seguinte, cara. A gente vai pegar, vai dar um jeito de queimar isso daqui. Eu vou marcar com ela. Eu vou encontrar essa mulher para falar que vou pagar 5 mil reais para ela. Não vou dar um tostão para ela, mano. Aí eu quero encontrar ela, mano. Eu vou pôr o dedo na cara dela. Eu vou chamar ela de ser vergonha, mano. Você vai ver. Eu vou fazer isso aí, cara. Isso é coisa de bandido, velho. Toda essas coisas. Se ela não for, eu quero que seja o filho dela, mano. Aí vai dar merda, mano. Aí vai dar merda. Escuta o que eu estou falando de você, mano. Aí vai dar merda. Mas eu vou encontrar eles. Eles falam que vão me ligar ainda. Eu vou atender. Vou falar onde eu te encontro. Vou agora. Mas eu vou na hora lá para encontrar eles. E vai dar merda isso aí, velho. Vai dar merda, mano. Ó, onde já se viu isso aqui, mano? Olha aí. Tá louco, velho. Ó. Cara, Thiago, vamos guardar esse bagulho e a gente vai atrás dele. Tem mais cabelo ali do que eu tenho na minha cabeça. Olha o tanto de cabelo que tem aqui. Acho que não é para tanto também, não, né? Nossa, olha. É muita coisa, velho. Não, mas aí tem mais cabelo que eu tenho. Tem, velho. Eu achei que era cabelo seu, Thiago. Não, esse é cabelo... É ruivo, mano. Parece ruivo, ó. Deixa eu ver se pega a cor aqui no celular. Meio escuro. Sei lá. É meio ruivo, mano. E é cabelo... 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 É, ó. Desrolado, ó. Cabelo enrolado, ó. Cabelo ruivo, desrolado. Não sei se na... Vê se tem alguma câmera ali. Não sei se na câmera pega a cor dele certo. Mas ele é meio... Mas ele é meio... Desrolado, cabelo. É verdade, ó. Aqui, ó. Aqui eu acho que vai dar para ver melhor, ó. Mano, olha aqui, peraí. Ó. Tem uns brilhos aqui no cabelo. Acho que a câmera não vai pegar, mano. Mas tá vendo? Aqui, ó. Aqui tem um brilho, ó. Será que alguma coisa? Algum pó? Alguma coisa que eles colocam? Não sei, mano. Aí, Thiago, eu vou ficar mexendo isso aí. É, não mexe nisso aí, não. Vamos... Vamos botar fogo nisso aí. É. Galera, é isso aí. Eu vou encerrar por aqui. Vai acompanhando. Se essa ser vergonha, me ligar, vai dar merda. Eu vou encontrar ela e o bagulho vai ficar louco.